3, 2, 1, GO! 3, 2, GO! 10, GO! 10, GO! 10, GO! 10, GO! 10, GO! Red guardou. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu tenho que estar aqui em baixo. É melhor do que o C. O C. O C. Muito bom. Pois dá, o C. Eu sou R. Você está next time. Está no final de treinar. Você está em baixo. Boa, eu vou tentar o C. Hummm, uma tentativa de um Faire, só que o nerd do Micro, do Villager, sai mais rápido. Outra tentativa de raid agora, só que não deu muito certo. Temos aqui um jogador que fala que Pitch é muito difícil de lidar. Tem que saber com cuidado pra não tomar os aéreos dela. Porque com o Float dela, ela consegue misturar a altura que ela usa, ela consegue cancelar o Float e sair do lag. E a Tramp dela também faz muita pressão de longe, porque ela consegue ficar com a Tramp na mão e das aéreos enquanto ela está flutuando. Zero tentando finalizar esse toque. Nesse caso, tá meio difícil porque o Villager não deixa de chegar perto. Como um bom Villager faz, claro. Nossa! Hummm, tentativa de Upshoot. O segundo hit do Upshoot mata, mas não precisou disso nesse caso. Um Faire bem colocado acertou. Acho que eu vou dar uma folga, vou deixar o Shown na rádio. Ah, desculpa, eu esqueci disso. O Float não cancela mais o lag. Tinha isso, só que tiraram em um Patch. Shown fica na rádio. Isso, tiraram em um Patch. Sakurai ainda nerfando tudo, como sempre. Não existe mais o Thumb Cancel também. Isso, ela tem menos lag. Os bons aéreos para o Peach usar quando ela está no Float. Dependendo da altura, o Dare, para manter a pressão do escudo. O Barry e o Nair, também ela consegue usar porque são golpes rápidos. e que ela consegue sair de perto do cara rápido. Voltei. Agora o Shown que está narrando. O Lukinhas foi, sei lá, tomar no cu. Micro e Zero. Micro é o jogador do... Temos uma mudança para Palutena. Vamos ao Palutena, não sei o que o Zero tem na cabeça. Alguns jogadores se revoltando por isso, outros torcendo mais ainda. E falando um pouco mais dos players, o Micro é de Campinas, irmão do Lich. Jogava muito com Killer na época do Brawl. Tá, jogando de Villager, tá legal, né? Tá indo muito bem de Villager. Um jogo meio zoning e tal. Meio? Ou inteiro. Completamente zoning. Não curte usar muito as árvores, né? Eu também não uso. Agora... Uh! Botou no Pocket, perigoso. Ih, é, ih. Ele sabe, é. Porque Villager tem o próprio Pocket pra lidar com personagens que refletem, de qualquer jeito. Então... É, eu acho que a melhor opção seria uma Rosalina que ela não reflete, né? Ela anula. Ela anula, isso. O negócio. Mas... Talvez até um... É, é porque achar um jogador de Pac-Man, assim, é meio difícil, mas... O integrante do Pac-Man também anula pro Jet. É, e o... É que o Pac-Man tem algumas especificidades. Especici... Especici... Especificidades. É. E... Eu tenho um amigo que a gente joga de Rosalina e eu de Pac-Man toda hora. E dependendo da fruta, às vezes não anula. Ela só deixa no chão. É, o melão ele fica no chão. Isso, isso. O galaga ele também fica no chão. Então, dá pra fazer alguma coisa, mas essa match-up é muito, muito difícil pra Pac-Man. Enfim. É, mas eu tô falando o Villager. Ah, do Villager. Ele da Villager. É, não. Ele anula qualquer projeto, inclusive anula as pedrinhas do Stilling. Isso. Anula as pedrinhas do Stilling, anula a árvore, anula qualquer coisa. Eu acho que... A árvore, ela não joga o Idrante pra fora? Não, não. A... Não, o Idrante, você quer dizer do Pac-Man. Isso, o Idrante do Pac-Man. Não, ela bate no Idrante. Uuuuuh, um bom... Infelizmente, é um Villager, então ele ainda volta. Mas foi uma bela tentativa de finalizar o Stalk agora. Talvez uns 5% a mais e o Villager tivesse ido pra Blast Zone. É, ele ia explorar a Blast Zone. Muito, muito perto. E o Bera é um golpe difícil de encaixar da Palutena, porque não tem uma hitbox tão grande que nem o outro. Não tem hitbox tão grande e ele é rápido também. Se você não acertar na hora, é o Tilt do Villager. É, é... Isso é um golpe rápido, mata. Sai rápido. É, e o Villager é o personagem que mendiga a porcentagem, né? As coisas vão dando 2%, 3%, 4%. Isso, isso. É, e o Villager é o personagem que está fazendo aqui. É, o... No caso, pode ser considerado um pouco parecido com o Mega Man, só que o Mega Man consegue manter mais distância e close ao mesmo tempo. O Villager mantém só a distância. Ah, na verdade, eu acho que o Villager tem algumas opções melhores fora da June do que o... Ah, isso sim. Do que o negócio, então... Agora tem que sair pra fazer a minha partida. Se JackDead vai sair, vai ficar eu e o seu Sonic Urochi. Entramos aqui com o Sonic Urochi. E dominante pelo Micro, né? O Zero tentou puxar aí uma Palutena pra tentar counterar os... Acabou o Peretis. Mas nem rolou. Ah, vai lá. Não, eu fico aqui, só desliga o microfone. Bom, vou ficar só eu por enquanto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.